Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui pra falar sobre um dos jogos que eu lancei recentemente, esse jogo eu lancei há uma semana atrás, que é o Ninja City 1983, deixa eu dar uma geral aqui da capa, né? Então essa aqui é a capa Ninja City 1983, que é um jogo bem diferente do que o pessoal tá acostumado, ele é um jogo muito bacana, o pessoal tem gostado bastante, assim, tem vendido bem, e qual que é a proposta dele? É fazer um RPG que simule aqueles videogames de plataforma que eram muito famosos lá na década de 80 e nos anos 90, em que você vai passando por vários cenários, avançando, enfrentando desafios pra cumprir alguma missão, né? Nesse caso você interpreta uma Ninja que se rebelou da vida de Ninja e resolveu ficar do bem, mas aí o vilão dessa cidade, que é a cidade de Ninja City, que é o mestre DJ, sequestra o irmão dessa Ninja. Então essa Ninja, ela vai ter que passar por três partes distintas da cidade, que são as três fases do jogo, até chegar na mansão do DJ, pra enfrentar o chefão e resgatar o seu irmão, que é o Robson. Esse é um jogo bem diferente porque, primeiro, ele tem essa mecânica que tenta simular os jogos de plataforma, segundo, ele tem props, né? Junto com o jogo, no final, vem cinco ou seis páginas de miniaturas pra você imprimir, que eu vou mostrar aqui, né? Esse é um jogo, e as miniaturas, e tem os cenários pra imprimir que marcam as etapas do jogo, não é só a aparência, cumpre uma função mecânica também, né? Ai, Tarcísio, antes de eu falar do jogo, me diz onde é que eu acho isso, né? Bom, galera, esse é mais um jogo da minha lojinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra quem quiser adquirir, uma outra forma de adquirir, também seria apoiar, lá no Apoia-se, né? A partir de cinco reais por mês, você tem acesso a esse e todos os outros jogos que eu já fiz. Vou mostrar aqui o PDF, né? Então ele tem esse visual bem videogame mesmo, né? Tá aqui, TLHP Editora 2022, e aqui tá o lore, né? Eu vou ler aqui o lore rapidinho pra vocês sacarem qual é a desse jogo, tá? Deixa eu só ver aqui, deixa eu só me mandar pra cá, não tô conseguindo mexer. Ah, travou aqui, galera? Ah, agora foi, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ver se eu consigo. Agora foi. Então olha só, Ninja City, ano de 1983. Seu nome é Sam, e por muitos anos você foi a principal ninja a serviço do mestre DJ. O chefe do crime e líder de todos os ninjas da cidade de Ninja City. Após se cansar da vida de vilania, você decide recomeçar e deixar para trás seu passado sombrio. Ou seja, você já foi uma vilã, você interpreta uma vilã arrependida. Mas quando você se arrepende, o mestre DJ não permitiria isso. Ele então sequestra o seu irmão Robson e o mantém prisioneiro em sua mansão. Então, agora só lhe resta atravessar toda a cidade enfrentando um exército de ninjas do mal. Bem como os terríveis cangurus do Kung Fu, as temíveis nanjas, cobras-nájas geneticamente alteradas, e os temíveis lobos do shuriken. Então, tem esses quatro inimigos, além do mestre DJ. Os ninjas do mal, os cangurus do Kung Fu, as nanjas, que são as ninjas alteradas, e os lobos do shuriken. Você tem uma noite para passar por todos esses períodos e chegar até o local de mestre DJ. Vencê-lo em combate e resgatar seu irmão Robson. Vamos, Sam, já escureceu e seu irmão precisa de você. Essa é a história, galera, bem simples, né? Como é que funciona, né? Você tem quatro atributos, ele trabalha com o conceito de pilha de dados ou parada de dados. Você tem quatro atributos, né? Que é ataque, fuga, pulo e bloqueio. E aí, né? Você distribui dez dados, usa só dados de seis lados, entre esses quatro atributos. E aí, cada dado que você atribui... Por exemplo, eu decido dar quatro dados para ataque, dois para fuga. Sem contar os outros, né? Quatro, dois para fuga, dois para pulo, dois para bloqueio. Quando eu for atacar, eu vou rolar quatro dados. Aí, dependendo da fase, cada resultado, quatro, cinco ou seis, é um sucesso. Dependendo da fase, cinco ou seis é um sucesso. Vai depender muito de onde você está no jogo. E é o tanto de dado que eu vou rolar. Então, eu tenho esse lance de parada de dados, né? Todos os atributos são bem importantes. Basicamente, eu acabei de explicar o sistema. Ponto de vida, né? Você começa com dez pontos de vida. E ao final de cada fase, você vai aumentando. Então, é muito importante também. Você pode achar alguns itens e objetos que aumentam os seus pontos de vida no meio de uma fase também. É possível, mas é mais difícil. Aqui tem um exemplo de ninja, ó. Foi aquilo que eu falei mesmo, ó. Ataque quatro, fuga dois, pulo dois, bloqueio dois. Né? Como jogar? Então, são três fases. Cada fase é dividida em quatro etapas. Aqui, ó. Só para representar, né? Essa é a fase um. Você vai imprimir esse cenário. Já vou mostrar como é que fica, né? Então, essa fase um, você vai passar por três etapas. Etapa um, dois, três e quatro. Cada etapa, você vai rolar para ver o que você encontra lá, quais os desafios. E, principalmente, como vencer esses desafios. Não existe etapa sem desafio. Não existe nenhuma rolagem que vai falar nada acontece. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Desde um monte de ninja e cangurus do Kung Fu te enfrentando, até a polícia aparece e acha que você é um ninja do mal e atira em você. E aí, o mesmo vai acontecer com a fase dois, né? Aqui. E com a fase três. Tá bom? Então, olha só. Aí tem as miniaturas que eu vou mostrar para vocês lá no final. Depois de impressas, essa é uma versão da minha mesa, uma foto da minha mesa. As miniaturas ficam desse jeito. Então, olha só as fases, né? Fase um, fase dois. Cada dobradura é uma fase. Aí tem as plataformas que você pode ter. Tem os ninjas, né? Esses amarelos, né? São ninjas auxiliares. Algumas vezes, dependendo da rolagem, do que acontece, alguns ninjas se juntam a você nessa sua missão. E eles podem até te acompanhar ao longo das diferentes fases. Essa é uma possibilidade também. Esse pessoal aqui de azul já são os ninjas do mal. Ali atrás tem uma miniatura um pouquinho mais diferente, né? Atrás de um ninja aqui, né? Que seria um canguru do Kung Fu. Já vou mostrar para vocês, né? E tem as outras fases também, né? Aqui está a segunda fase. Como é que ela fica? Impressa, né? Tanto é que aqui no meio você pode ver que tem um canguru do Kung Fu. Aqui tem uma nanja e mais alguns ninjas, né? As plataformas que elas influenciam, né? E aqui uma fotinha da terceira fase. Olha só. Que aí esse ninja grandão aí no meio, né? Ele é nada mais, nada menos do que o Mestre DJ. Então essa é a versão. Ele é um jogo bem visual, assim, né? Então tem aqui o Mestre DJ, né? Aqui explicando como forma os testes, a luta. Aí tem várias regras, né? Não vem ao caso. E o que é legal, né? Cada fase tem regras específicas. Então aqui tem uma série de tabelas e regras da fase 1. Você vai passando, né? Aqui tem um roteiro. O que você está fazendo lá? Aqui, ó. O canguru do Kung Fu, que ele é o principal inimigo dessa fase, junto com os ninjas. Depois você tem a fase 2. Cadê a fase 2? Ah, tá. Você tem algumas coisas pra fazer entre uma fase e outra, que você vai avançando de nível, vamos por assim dizer. A fase 2, que ela vai ter uma série de tabelas e eventos que só acontecem na fase 2. E aí o grande inimigo são as ninjas, né? Como você pode ver aqui. Olha só. E a gente tem a fase 3, que é a última fase antes de chegar na mansão do DJ, que também tem suas regras especiais. O grande inimigo é o lobo do shuriken. Aqui o lobo do shuriken. E aí, depois da terceira fase, você enfrenta nada mais, nada menos do que DJ. Pra salvar quem? O Robson. Né? E aí no final do jogo tem aqui, ó. As miniaturas, né? Que você imprime. São miniaturas exclusivas, galera. Eu que fiz e montei. Né? Aqui dos ninjas. Aqui dos inimigos principais de cada fase, né? As nanjas. Os cangurus. Os lopos. Aqui as fases. Os cenários de cada fase pra imprimir. Aqui a fase 1. Aqui a fase 2. E aqui a fase 3. Aqui, se você quiser pequenininho, o Mestre DJ e o Robson, pra ficar tudo homogêneo, tá aqui também, né? Não precisa ser grandão. Aqui tem as plataformas, né? Porque nem sempre os ninjas e os inimigos, eles atacam do chão, né? Às vezes eles são em lugares mais altos. Então eles ganham bônus, você... É mais difícil quando eles estão sobre plataformas, né? Então é isso, galera. Vamos voltar lá pro comecinho. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Não tô conseguindo. Vamos voltar de pouquinho, pouquinho, então, né? Lá pra capa. E eis que está aqui. Bom, galera, esse é, então, esse jogo que eu não sei que eu gostei muito, né? Então tá aqui o link, tá lá na lojinha, eu tô vendendo ele por 12 reais, acho. 12 ou 15, não lembro direito, tá? E ele é super visual, você não precisa criar nada. Tanto é que ele não tem nem oráculo de sim, não, porque você não precisa. Você tem que atravessar as fases como você entra, atravessa as fases num jogo de plataforma. Então eu chamo de um RPG de plataforma. É isso aí, galera. Valeu demais, espero que vocês gostem. Quem se interessar, tá aqui embaixo o link do meu blog, da lojinha. E lá tá todas as instruções sobre como adquirir esse jogo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.